E aí galera, sou jovem, estou de paraquismo aqui da Queda Livre Domingão no sol, vou fazer um salto com o Cleber E aí irmão, beleza Cleber? E aí? Cadê o verde do casal que eu não vi? É isso aí galera, bora pro céu, bora se divertir Já treinou irmãozão? Tá pronto pra se divertir? É isso aí galera que veio com você aqui É isso aí, culpado é ele mesmo Pode culpar a verdade porque ele é culpado de uma coisa boa É isso aí, bora pro céu então brother Pra lá que a gente vai Cleber Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.